E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Yeocraft e estou aqui sim com Pokémon GO, aqui no Parque Flamboiano, aniversário da Leonora, uma amiga minha, aí tô aqui pegando uma Eevee, se der, talvez eu mostre umas imagens da festa, mas não é certeza, mas é aqui no Parque Flamboiano e é uma festa em homenagem ao Pokémon, ela tá aqui com esse Pokestop aqui com o look que já peguei, que é homenagem da imigração japonesa, é que vai estar duas ou três horas com o look durante a festa, vou ir lá tentar mostrar umas imagens da festa e já vou. E olha o que tem aqui, tem duas Pokébolas aqui, o que é isso? Não sei. Vamos pegar esse Pokémon! Não, não tô conseguindo! Esse passarinho não é pego! Socorro, ele vai me atacar! Socorro, socorro! Que ele pede, que ele pede! Ele quer me pegar! Que ele pede, que ele pede! Socorro, socorro! Isso não é um vídeo normal de Pokémon GO! Tem um Pidgey querendo me pegar! Socorro! Acho que vou pegar esse Pidgey! Ele não vai poder me atacar se eu pegar ele! Isso, peguei! Pidgey Sapeca, tentou me atacar, né? Cadê ele? É, você! É bem Sapeca, hein? Tentando me atacar, mas você não vai me machucar! Ha, 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 ha! E aí, galera? E aqui no Parque Flamboiã, já estamos saindo dele, achei um Venonate CP13, mas é bonzinho! Vocês viram aí as imagens do bolo, dessas coisas, mas... É! E como sempre, estamos pegando aqui o Pokémon, né? E... Como sempre, com mais novidades daqui a pouco... E galera, aqui com outra Escans também no caminho, essa cobrinha, a Ekans... Se tiver algum barulho, desculpa! Hum... E... Pegamos essa Esca! E eu consegui fugir daquele Pidgey! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti